Final de janeiro lançou o Dead Space Remake, como eu não tinha zerado o primeiro, eu comprei o Dead Space Remake pra zerar em live Tavam sendo divertidíssimas as lives, eu tava mega feliz, porque como eu falei, eu não tinha terminado esse game, né, lá em 2008, clássico E o jogo está irado, tá, ele tá muito bom, e hoje eu ia trazer um conteúdo falando pra vocês E nesse meio tempo apareceu a Donniei, oi Donniei, então esse vídeo é patrocinado pela EA Muito obrigado, EA, pelo patrocínio, é muito legal falar de coisa boa, e é muito legal porque eu de fato tinha comprado esse game aqui Inclusive eu tô com esse chifre aqui, ó, no topo da minha cabeça, irado, de mãos, porque eu comprei a versão deluxe E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre como tá sendo a minha experiência zerando o Dead Space Remake Porque, mano, eu sempre tive um negócio bem assim com tomar sustos, né, mas ele é um jogo muito assustador Ele é muito gordo, pra quem gosta de ação e tal, ele tá uma doideira e vai ser muito fácil falar dele Porque ele tá sendo extremamente bem avaliado, né, então, de novo, agradeceria aí pelo patrocínio E vamos conversar um pouquinho sobre esse remake Mas, tipo, pra que esse remake? Mano, no meu caso me pegou muito Eu já passei dessa parte, tá, eu vou jogar aqui Eu vou jogar aqui de novo, eu voltei um pouquinho o meu save É, mas é uma parte legal que ela é bem iluminada, daqui a pouco os bagulhos ficam doidos É, tá, pra quem que é o Dead Space Remake? Mano, o Dead Space Remake, ele é tanto pro cara que ama, pra pessoa que ama o game clássico Ué, mano, cadê se o fogo não sai? Ai! Peraí, tá acontecendo alguma coisa aqui, porque o fogo parou Ué Dá certo, né, eu tô fazendo certo aqui Vambora É, ah, eu tô com o inventário cheio, mano Ele é tanto pra quem jogou o clássico lá em 2008 e quer ter uma experiência nova E como que eles garantem que a sua experiência vai ser legal, vai ser nova, vai ser interessante Eles fizeram algumas atualizações na engine e eu ouvi de bastante pessoa que jogou o jogo Eu joguei o jogo clássico, mas eu não zerei, né, e tudo mais Então, é, mas eu ouvi de pessoas que jogaram o jogo clássico bastante, mano, speedrunner e tal Que as mudanças de engine foram muito boas pro jogo Então, é, eles atualizaram a engine do game E as atualizações de engine fizeram com que o jogo Usei a cura errada, mas tudo bem Fizeram com que o jogo ficasse mais dinâmico, né Então o Dead Space, ele tá mais dinâmico Ele tá, mano, eu tô bem preocupado com isso aqui Porque esse fogo aqui era pra tá me rasgando no meio Por algum motivo o fogo parou Então tá bom Ah, deixa eu ligar o elevador E o combate é incêndio Ai, cacete Essa arma da serra é muito boa, velho Ai Cacete, eu já passei, eu não lembro de cidade Calma Tá bom É isso É um pouco tenso e é um pouco, né Agressivo Vamos embora Pra quem zerou o jogo, é uma experiência bem legal Rejogar ele, tá É bem interessante É, é, é Viver essa experiência de novo com a nova engine Ela faz bastante diferença Eu vou deixar um link aí no topo da descrição Que é o site oficial do Dead Space Me ajuda muito se você for lá no site Mas além disso, eles fizeram uma coisa muito legal Que eu adoro quando fazem Que é colocar aquelas barrinhas de slide E você compara como era e como ficou Ele é um jogo que já tinha envelhecido bem Ele não tinha envelhecido mal Mas isso aqui é inacreditável De como que esse jogo ficou bonito As melhorias que eles fizeram são muito grandes Na questão de Ai, filha da mãe Nas questões de engine Que são já muito boas Nas questões de E nas questões visuais São animais Os puzzles são muito legais Tem mais liberdade de voo Então, mano, quem jogou vai ter uma experiência muito legal Agora, quem não terminou o jogo Que nem é o meu caso, né E eu joguei pouco, assim Tipo, 40, 50% do game Tá sendo muito animal Porque é um jogo muito bom, tá ligado? Não é à toa que ele sempre foi tão consagrado Dead Space é um jogo que sempre foi muito elogiado Pela crítica de games Ele tem puzzles divertidos O combate dele é animal Como vocês puderam ver Não é só sobre atirar na cabeça das criaturas, né Você tem que desmembrar as criaturas, tá ligado? Ih, ali tem um spoilerzinho da história Pera aí, eu vou cortar pra não dar spoiler da história Beleza, voltei sem spoilerzinho Porque, pra mim que não zerei Pra você que talvez não tenha jogado a versão clássica Aí é obrigatório, mano É um jogo que você tinha que ter jogado lá E que vale muito a pena jogar Ah, para a Tiff, criei Eu não gosto muito de jogo de terror Eu não gosto de sentir medo e tal Mano, ele tem a dosagem certa de action A ambientação, o áudio dele é surreal Porque ele te deixa, de fato, tenso o tempo inteiro Mas ele te dá tanta ferramenta legal De jogar, de brincar Que com o tempo você vai ficando muito à vontade com o game, tá? Ah, tipo, vocês veem que eu tô aqui trocando ideia Tô fugindo Eu lembrava de você Tá, isso eu vou ter que matar Não tem como fugir Uma das paradas que eu amo no game É essa brincadeira física Você vê que eu tenho algumas armas Que influenciam na física do jogo Então eu posso puxar uma criatura Você vê que a mão do bicho tá Eu tô segurando ela Se eu atiro, mano Isso aí mata os bichos normalmente numa só Você pisoteia eles Tem muito looting pra você Tem muita exploração Tem um arsenal gigantesco Upgrade de armadura Mano, ele é um jogo muito completo, tá ligado? De novo, eu não sei Eu não sei o timing que me pegou na época Eu até tentei voltar no ano E lembrar por que que eu não zerei Mas, mano Mas eu tô, tipo, muito feliz De estar zerando agora, tá ligado? Tá sendo uma experiência muito maneira Ele tem mecânicas muito divertidas E, cara, ele é realmente um jogo muito divertido Eu recomendo Eu fico com aquele cara ali Porque ele me tranca pra trás Deixa eu ver, tem mais criaturas aqui Então você, com o tempo Você aprende a lidar com as criaturas Então elas são bem características O design delas é animal Mano, como vocês podem ver Quase fui de base O design do mapa Ele é tudo muito evidente Sobre os enigmas As primeiras vezes você vai morrer Vai sofrer um pouquinho Mas, mano Conforme você for jogando E for melhorando no jogo Ele vai sendo uma experiência Extremamente satisfatória Eu tô tomando um pouco de cuidado aqui Com exatamente o trecho Que eu tô trazendo pra vocês Porque a história é realmente muito Ah, isso aqui é muito legal Olha o áudio Ele entra no vácuo, né Então o áudio muda Entra o contador de oxigênio Tudo é tenso Tudo é desafiador Ó, isso aqui é um dos puzzles Que eu tive que fazer Foi muito legal É puzzle que você vai usando Sempre a questão da física, né Então você vai puxando as coisas Encaixando Eu não queria dar spoiler nenhum Porque realmente É uma experiência que eu acho Que tem que ser vivida Se você não quiser jogar Cola nas lives Eu tô jogando lá Os vodos estão todos lá também De tudo que eu já fui jogando Eu tô no último quarto do jogo Aí na reta final Eu devo zerar ele essa semana Em alguma live à noite Vai ser muito legal Se você quiser colar lá E, mano, assim Sou só elogios ao game, né De novo, não é porque Esse vídeo é patrocinado Como eu falei Eu comprei o jogo Esse aqui é um dos bichos que eu matei A parada da liberdade Com a gravidade que eu falei É isso aqui, né Então muitas salas Não tem gravidade Aí você tem que vencer Um desafio, né Combate e tudo mais A questão da física Ela é muito imersiva E tem o pessoal Que tá agora fazendo Speedrun Que tá fazendo os desafios De zerar nas dificuldades Mais altas No Game Plus Então ele já vem Um jogo muito consolidado E muito firme Um jogo, de novo Foi um sucesso das críticas Então, mano Você pode procurar Vários reviews Você vai ver que Vale muito a pena Eu acho que quando a gente Vai falar de um remake Isso é um remake Isso é um remake Mano Respeitável Porque ele não só Faz o remaster Ele não só muda a textura Coloca uma luz Não, ele mudou O jogo inteiro, cara A engine do jogo Ficou muito boa E o jogo, assim Ele mantém Querendo ou não Aquela lord Antigamente Que evoluiu muito bem Mas, além de tudo Ele evoluiu Ele tá digno De nova geração Então ele já tá disponível Pra Playstation Pra Xbox Series Pra Playstation 5 Pra Xbox Series X É XS E PC Tá Um desempenho Muito gostosinho No PC Meu PC é um pouco potente Eu não testei em PCs Mais fracos Depois, se vocês quiserem Eu posso trazer Um review dele No Steam Deck Eu já tô devendo Dois jogos no Steam Deck Mas eu prometo Que eu trago Tem que ver se ele é compatível Eu nem vi se ele é compatível Mas, mesmo quando não é compatível A gente consegue fazer rodar lá O negócio é maluco Então, mano Assim Cara 100% de recomendação Eu quero lootar Mas não quero entrar Pra não tomar umas porradas Mano Mas tá seguro As armas todas Tem várias funções Então eu tô usando Por exemplo Essa aí Da serra Que vocês viram O pessoal na live Chama de um maquitão Passa uma maquita Nos bichos Mas, mano Mas mesmo A arma de lança-chamas Eu sou muito crítico A armas lança-chamas Em jogos Eu sempre acho ela Terrível de usar Nesse jogo Ela é muito legal Porque uma das funções Dela de fato é Lança-chamas Mas ela tira bombas de fogo Também Então assim Você consegue personalizar As armas Você consegue Mano É muito legal É uma experiência muito legal Eu tô extremamente satisfeito Com o jogo Então pra mim Quando chegou o convite Pra fazer Esse vídeo Pra EA Cara Eu não pensei duas vezes Porque Zero dificuldades Em produzir Esse review Mano De um jogo Muito, muito, muito Bom mesmo Tá bom? Fica a minha recomendação Sincera Honesta E é muito legal De novo Pelo fato de que Eu de fato Tinha comprado o jogo Eu estava me divertindo Eu estava jogando em live Então Até por isso O review Eu tô fazendo nesse ponto Mais avançado aqui Porque eu acho que é importante Você vai liberando as mecânicas Bem gradativamente No jogo Principalmente as armas As melhorias Então você vai tirando O proveito de todas As ferramentas Muito bem Sabe? Então Era que a tensão Sempre rola, né? Então assim, velho É um jogo Excepcional Excepcional Agradecer a EA De novo pelo patrocínio Vai ter mais conteúdo Em breve Aqui no canal Tô voltando Tô recuperando meu ritmo Eu perdi o ritmo Semana passada Mas vai ter muito mais Conteúdo Em breve Aqui pra vocês Fechou? Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal De novo Tem um link Pro Tem um link Pro site Dead Space Que ali você consegue Ver todas as configurações Todas as mudanças É... Mano Todas as atualizações Pra você ficar online No game É... E comprar a sua versão Pra você jogar Realmente é um jogo Que eu posso recomendar Tranquilamente De olho fechado É um remake Como um remake Deve ser Aqui é a lojinha Olha que legal Aqui é a lojinha Aqui a gente tem Toda a questão De armas Então você tem uma lojinha Aí Entrou receita nova De poção de cura Os itens Ai Filha da mãe A gente não podia terminar Esse vídeo De forma melhor Eu escutei uns passinhos Atrás de mim Eu não lembrava de você Cara Sempre que antes de aceitar Uma lojinha Sempre tem que dar uma olhada Até antes de salvar o jogo Você tem que dar uma olhada Enfim Espero que tenham gostado Deixa o seu like Se inscreve E acessa aí o site Com o link no topo da descrição Pra saber mais Dead Space Remake Está incrível Tá bom? Muito obrigado Tamo junto Nos vemos na próxima É nóis Um beijo E tchau